Música Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem vindos de volta a Alícia Online Pois é pessoal, faz tempo que eu não trago esse jogo aqui no canal Porém, entretanto, todavia, hoje nós tivemos, na verdade, domingo nós tivemos um update muito do interessante Que eu não conferi e eu deixei pra conferir com vocês e eu quero ver com vocês como é que tá esse update Muitas pessoas não sabem, mas o Alícia Online que a gente joga, ele foi reaberto por uma empresa, eu acho, de jogos norte-americana Porém, o Alícia Online original, ele era um jogo coreano que foi fechado E antes de ser fechado, foi criado um outro jogo do Alícia chamado Alícia Online 2.0 Nesse Alícia Online 2.0, o nosso rancho não é esse aqui, que a gente conhece, né, do jeito que a gente vê por aqui Que, aliás, o meu precisa arrumar bastante coisa E também a gente tinha uma outra coisa, que era uma cidade Pois é, gente, uma cidade que, pelo que eu me lembre, é bem parecida com o Jorla Hand do Star Stable Online E eu achei que eles tentaram fazer um jogo um pouco mais RPG igual o Star Stable Online Porque na época era uma concorrência, mas depois o jogo fechou e aí eles cancelaram tudo E aí a empresa norte-americana que reabriu o Alícia trouxe de volta o nosso Alícia que todo mundo ama Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês Olha isso aqui Primeiro a gente tem a cidade E dá pra entrar na cidade Depois a gente tem os ranchos online Que é o Flower Fields Que são os campos de flores Os ranchos online clássicos E tá, aqui são os meus amigos Enfim, eu quero mostrar pra vocês isso aqui Vamos no último Vamos ir pra lá? Flower Fields Sala 5 Porque eu acho que vai ser o que vai estar menos lotado Pois é Pois é, pessoal Agora eu quero que vocês imaginem Um Alice Online onde não exista aquele nosso rancho Só exista esse rancho aqui Estranho, né? Estranho Ok, a gente tem a Juna A gente tem o nosso vô Né, não vai falar nada A gente também tem o estátua que tá tudo aqui As coisas que a gente tem estão aqui Eu não sei exatamente onde ficariam os nossos cavalos Caso a gente tivesse esse rancho aqui Como o rancho principal Onde estão nossos cavalos Mas olha pra isso Olha que negócio pequeno Olha que cercadinho minúsculo Com as duas casinhas juntas Com um negocinho lá no alto pra voar E aqui essas plantinhas Eu achei horrível No Alice onde a gente só tem isso aqui É cruel É muito aberto demais, ó É uma ilha flutuante É, chega a ser um pouco estranho, né? Olha só Olha isso aqui Pois é E eu não sei porque que o Alice resolveu abrir isso aqui Acho que é só um lugar Para os jogadores virem E tirarem fotos Conversar juntos E é isso, acabou É bem, bem inútil Enfim Agora a segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês É a cidade E a cidade tem 20 cidades Eu vou entrar na última Porque a última é a mais vazia, né? Eu também não vi E eu vou ver com vocês agora Como é que tá lá Pode demorar um pouquinho, né? Porque provavelmente mesmo a 20 vai tá cheia Aí todo mundo teve a mesma ideia aqui Vamos entrar na última Porque é a mais vazia E aí na verdade a última fica mais cheia Não, até que não Até que não tem muita gente assim Olha só, gente Olha só, que legal Tem um mapa no Alice Que eu acho que é basicamente essa cidade aqui Depois eu vou escrever o nome aqui na tela De qual mapa que é Mas é basicamente isso Vamos lá Vamos lá Tá, a gente tem uma fogueira aqui Legal, tem uma menina aqui Deitada na fogueira Moinho d'água Opa Bom, tudo bem então, né? Tem uns peixinhos na água Que legal Bonitinho Enfim, vamos explorar O estátua tá aqui Essas lojinhas será que funcionam? Porque no vídeo que eu assisti De como era a cidade E aí, estátua? Não dá pra fazer isso aqui, tá? Vamos ver Ah, que legal Vamos fazer a corrida dos balões É, está um pouquinho bugado Mas vamos fazer a corrida dos balões aqui Vamos lá Uh, perdi um Perdi um balão Ok, cadê o próximo? Aqui O meu jogo está sem música Por minha Cadê? Acabou? Acho que acabou É, acabou, é isso O meu jogo está sem música Por minha escolha, tá, gente? Olha, tinha missão Nem sabia que essa era uma missão A gente meio que Passou correndo pela cidade, né? Não deu pra ver muita coisa Só que já é bem melhor Que o segundo rancho Porque, olha só Não dá aquela impressão De ser uma ilha flutuante Tem umas montanhas lá atrás Agora sim Vamos pra cidade Ué Ué Bugou Bugou maravilhosamente ali Maravilhosamente bugado As lojinhas não funcionam, né? Não dá pra vir aqui Comprar roupas Não, aparentemente não O que seria aqui? Cafeteria? Gente, olha isso Olha pra isso aqui E me disse Não, é de Orlahan Por favor É de Orlahan Isso aqui é de Orlahan Desculpa, Alicia Mas Eu não sei quem que criou primeiro Provavelmente foi o Alicia Porque o Alicia 2.0 Era um jogo bem antigo Então acho que o Stead Stable Meio que se inspirou Aqui a gente compraria Compraria Equipamentos pro cavalo Tem uns cavalos aqui largados Pequenos esses cavalos Ah não Tamanho meu O que eu tô falando? Uma fonte Que tem alguém dentro Não, não é isso Que eu tô tentando fazer Eu tô tentando realmente Entrar na fonte Tá bom Deixa quieto E aqui em cima Eu vou fazer meu cavalo Eu vou fazer meu cavalo Subir escadas É, deu mais ou menos certo Horse Beauty Acho que compramos Os equipamentos De limpeza do cavalo Né? Um barzinho E essa aqui é a cidade Que o Alicia fez No Alicia 2.0 A gente tinha uma outra peculiaridade Também O fato da gente poder Andar A pé Sem estar montado No cavalo E talvez eles coloquem isso aqui Eu não sei Eu não sei Tá Aqui vai pra onde? Vamos ver o que mais que tem Antes da gente pular de vez nesse portal Tem alguma coisa pra cá? Não Ali volta pro rancho Dá pra explorar um pouco Por aqui Ou é uma parede Ah não, dá sim Não, tem uma parede invisível aqui Dá pra fazer poucas coisas Dá pra correr um pouco É, mais ou menos Tem umas paredes invisíveis Que eu tô batendo em todas Enfim Como eu acho que é basicamente isso aqui Vamos pra aquele Opa Vou pra cavalo Você tem que aprender a subir escadas Isso Tem alguma coisa aqui em cima Tem uma passagemzinha Vamos pra lá pra ver o que tem Ele tá travando bastante Uou Tá, tem um lugarzinho aqui em cima Eu não passo nesse corredor? Nope Calma White Um buraco Então tá bom Lá pra cima eu acho que não dá pra gente ir Hum, veremos Dá sim Ha Meus cavalos Meus cavalos voam O que que será que eles não conseguem fazer? Ok A gente também conseguiu subir aqui Tem outra lojinha aqui em cima Tudo bem Tudo muito bem Ah Uou Tá bom Tá bom Eu não sei se tem mais Eu vou tentar de novo Eu tenho outra menina tentando fazer A mesma coisa que eu tô tentando fazer Ok Que complicado Aqui a gente não sobe Ah, tudo bem Ah, tudo bem Ó lá Ah Minhas asas não abriram Mas enfim, tudo bem É legalzinho Aqui atrás tem alguma coisa Hum Caminhos Que não dão Aqui no dom é lugar nenhum Tudo bem Então Tudo bem Aham De Orla Rain a gente tem um lugar muito parecido Mas beleza Vamos passar pelo portal Só pra ver Pra onde é que vai Provavelmente de volta Pro nosso rancho Sim Provavelmente Porém eu quero Eu quero tirar dúvida É, voltando pra casa Na verdade não Na verdade eu fui pra um rancho aleatório De uma menina Chamada Selena Fox Que tem um cavalo muito bonito Eu gosto muito, 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 muito desse cavalo Eu queria ter um assim Eu sei que ele é simples Mas eu queria ter um assim Bom Então vamos voltar pro meu rancho Vou voltar pra casa E é isso aí pessoal Essa é a nova cidade que o Alicia abriu Ainda não tem muita coisa Mas é só um lugar pra gente passear por enquanto Logo, logo Provavelmente eles vão colocar coisas pra gente fazer lá Principalmente abrir um shopping Porque o nosso shopping é simplesmente entrar aqui E pronto Estamos no shopping Compramos tudo o que nós queremos Hum, olha só White Daisy Flower Crown Parece um pouquinho com a coroa de flores, né? Study Stable Nunca tinha visto essa roupa Bonitinho até Bonitinho mesmo Vamos ver Cabelos Não tem nada em cabelos Acessórios Eu queria muito esse óculos Porque ele é muito top Vestidos Nada novo Agora a gente tem isso aqui Que dá pra combinar com isso aqui E não fica tão feio assim Ou fica? Ah, isso eu gostei Isso tudo bem E aqui já voltamos pros clássicos, né? Hum, enfim Não vou comprar nada agora Bom pessoal Esse foi nosso vídeo de hoje Ele foi um pouquinho curto Porque foi só eu conhecendo E também mostrando as coisas Que o Alice colocou no jogo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um like aqui no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Porque a inscrição é muito importante E ativa o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos novos Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau pessoal